Música 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 Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas peraí, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, o que eu não faço com você Sucesso do mundo, Jennifer Bebe comigo Você veio me xingando Música